Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 comida dentro de casa, paga a luz, paga a água, eu que trabalho assim mesmo, eu tenho que dar dinheiro pra ela, sabe por que, por causa que ela faz tudo por mim, sabe, eu tenho que sentir essa inspiração pra dar pra ela, é a mesma coisa de eu trabalhar, ficar a tarde toda na rua e não dar nada pra minha mãe, entendeu, e você consegue dar quanto por dia pra ela? Tipo assim, eu falo assim ó, mãe, eu pego e divido o dinheiro pra mim e pra ela, aí ela fala pra mim ficar com o dinheiro, mas eu dou pra ela do mesmo jeito, o que você faz com o seu dinheiro? O que eu faço? Ah, eu vou pra minha bicicleta, comprou, só vai aqui e pagou quanto? 30 reais. Trintão? É. O que mais você faz com o seu dinheiro? Com os meus negócios, aí, vamos aí né, ajuto no meu cofre. Você tem um cofrinho? Legal, e você sabe quem é o Toguro? Conheço, sou seu pau mano, assisto todos, todos, todos os vídeos do Paulinho da Capital, do Nicolas lá, assisto, aham, da pegadinha lá do iPhone, também, o da pegadinha lá do da arma, todo mundo se assustou da casa lá. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. 12. Doze anos. Você só esqueceu de crescer um pouco né, porque achei que você era mais novo. Assim mesmo. Tem quantos anos, Beto? 15. Entendi. Eu era do mesmo tamanho dele. Mas não corre, e tem um sonho? Tem um sonho de ser MC. Por que você tem um sonho de ser MC? Será que você tem um dom? Eu acho que, aí, mais a inspiração também, o dom também, de crescer na vida. Você acha que você tem um dom? Eu acho que tem. Você tem uma música sua? Tem. Dá pra cantar aí? Dá. Dá. Canta pra nós ouvir aí. Ó. Foguetão na minha garage, vou desentocar a tag, e vou partir por uma década. Trajadão na night, já passei a embreagem, com as mulheres de verdade. Sem as que amam ela, na minha garupa tem um abertão, na minha garupa tem um abertão. Enquanto os menores em brasa, ela fatia cantando. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. No site, só um. Sou feijuca, 2020 eu sou revelação. Tom, 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 tom. Sou feijuca? É. Por que feijuca? Apelido desde quando eu moro no Pantanal. Você mora no Pantanal, que é brada. Ó, eu vou explicar a história por causa do que a novidade era feijoada, só que aí comecei a se tornar feijuca. Aham. Ó, eu era, eu jogava na minha escolinha de futebol, sabe, lá do La Pena. Sabe fazer gol? Não, calma, eu vou te explicar. Me deu uma... Tá bom, vou ficar quieto, vou ficar quieto. Falei assim, ó, aí eu fui, teve um campeonato lá no parque Jacuí, não sei se você conhece. Aí eu falei assim, ó, vamos lá, né, aí o professor me chamou. Aí como eu era muito ruim, sabe, muito ruim na bola, aí eu fiquei como mascote, sabe, porque ninguém queria me deixar jogar. Aí era ruim, aí ruim mesmo. Aí ninguém queria me deixar jogar, eu fiquei como mascote. O mascote era o feijão. Aí todo mundo, desde aquele dia, começou a me chamar de feijoada, de feijão, aí criou feijuca aí, né? Anice feijuca? É. Tem outra pra nós ouvir aí? Tem, me deu, me deu. Se você prefere, calma aí. Se você prefere me chamar de mozão, se você prefere me dar um sentadão, se você prefere, se você prefere, se você prefere... É que hoje tem bailão, vamos fazer uma competição. 10 a 0 pra morena que ela tem um abetão. Tacata com o abetão, abetão no chão. Tacata com o abetão, abetão no chão. A lotinha já jogou... A lotinha já jogou, e a morena encarou... A morena jogou de um jeito que me impressionou. Ela já viu meu olhar e percebeu que ganhou... Oh, oh oh... Tacata, com o abetão, abetão no chão. Oi, Tacata, com o abetão, abetão no chão. Tacata, com o abetão, abetão no chão. Tão, 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 tão D.E.P.U.P.J.U.K. 2020 é aquele velho vazão Tão, 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 tão Tem outra, menina, sua? Tem outra sua? Acabou Eu tô fazendo Tá fazendo? Tem aí um começo? Tem Então tá aí Ó, calma aí, que eu tô fazendo ainda Vai dar um pouquinho de erro, mas não desconcerta Demorou, você falou que é meu fã? Sim Tem como provar isso? Tem como no celular da minha mãe e sua mãe me assiste seu brotar lá na sua casa ela vai me aceitar lá não vai nem acreditar eu faço ela mãe mãe meu senhor eu vou correr atrás do meu sonho eu vou correr mas não gosta se eu vi aqui de manhã falei como é que estava minha correria eu cheguei em casa até meio triste assim ó a meu pai da sua lança pra mim mano nunca desisto dos seus sonhos sabe que você tá quase chorando por ele volta lá de novo ele falou assim volta lá de novo e vai que você consegue ver se ele tava ocupado agora ele deve tá menos ocupado aí a gente ele ali né aí ele foi lá me chamou aí eu parei minhas vendas lá guardei minha caixa aí fui e vim com ele né não na verdade a gente nem guardou a caixa né a gente é um que ano e aí eu falei para o meu pai né que eu ia é ia com feijuca aqui no togura eu mostrei o seu vídeo para ele aí eu falei que eu ia vir aqui também aí aí falei né que eu ia tentar fazer alguma coisa para ganhar uma oportunidade uma coisa ó eu sou fã de eu sou dois eu tenho dois fãs eu sou fã de duas pessoas é eu sou sua fã também sou fã do Paulinho da capital mano eu amo de coração mesmo ele mano de coração mano ele é uma inspiração gigante pra mim o feijuca tanto sempre quando a gente tá trabalhando lá ele sempre começa a cantar essa música aqui ó eu achei também essa daqui ó que eu gosto muito porque eu me inspiro mais nela assim ó tava no lugar errado na hora errada e eu com a provisória mas não sou habilitado mosguei foi no descuido de quebra fui enquadrado só faltava atrasalado levar meu amor tocar para o pátio já era mão na cabeça e dedos entrelaçados meu deus não uso drogas mas quase que fui fojado orei mal preconceito só porque eu sou favelado já era eu tenho trazendo alegria em cima do palco ó ai meu ovo cadê você e aí de gm é uma daquita voz vamos lá coiscer sua goma papai vamos bora nossa mano ta acreditando minha mãe vai pular de susto mano Você falou que é meu fã, né? Não quero te ver se tirar esse boné da cabeça, não, Mano. Vou ver se tirar ele da cabeça. Tem que usar ele de todas as formas aí, ó. Segura na área. Segura na área lá, moleque. Uma máscara também pra você usar, ó. Vou te dar um boné também, Mano. Pode, pode. Segura aí. Eita, caiu. Aí é o bagazinho da nossa marca. Agora você é um estudante. Tem que estudar as músicas, Mano, ó. Produzir música o dia inteiro. Porque eu vou abraçar a sua casa, tá? Você desde amanhã conta a história aí. Como é que foi? Você ficou triste? Bastante, Mano. Tipo assim, como você é muito correria, né? Eu entendo também pelo seu lado, sabe por quê? Porque assim, ó. Você ajuda várias pessoas. É, mas aí, ó. Você não tem um tempo suficiente pra ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo, sabe? Também tem seu trabalho, tem suas correrias. Eu entendi por um lado. Entendeu? O que foi no outro? Qual que você não entendeu? Não, foi no outro por causa que ficou colocando alguma coisa na minha cabeça. Ah, ele é desumilde, Mano. Você é louco? Não, também é desumilde. Vou dar uns tapas no João. Foi ele que falou isso, foi? Não, o João foi assim. Aqui, Mano, ele não é assim, não, Mano. Você é doido? Vou dar uns tapas no João, Mano. João, galera, não tem a senhora que a gente ajuda lá no Pantanal? Ele é neto dela, né? Foi ele que a gente encontrou na discírculo lá, deu ajuda. Só que eu falei pra ele, Mano, ó, não fica indo lá em casa. Sempre quando eu for ajudar sua avó, toda semana eu tô lá, né? E já é a quarta vez que o João veio na porta, né? E às vezes eu tô na correria. E hoje realmente eu tava na correria, um BO, BO, não era correria, era BO. E os menor veio, só que ele não falou que ele cantava. Então você não falou, Mano, eu vou lá saber. Eu não quero dizer, eu tava emocionado. Eu não tava tomando coragem pra falar o que é isso. Sou vidente agora, pai? O cara olhando pra... Eu queria assim, ó, Mano, eu vou falar. Mano, aí ele faz assim, Mano, vamos lá. Aí depois nós sentarmos, Ah, não, Mano, você é doido, ele vai brigar. Não, Mano, vamos lá. Aí você voltava e eu falei assim, Não, agora eu tomo coragem, Mano, vamos lá. Eu vi vocês com o cabeleiro lá embaixo também. É, que nós tava lá cantando as músicas da nossa praia. E você sonha em ter uma moto? Hã? Você sonha em ter uma moto? Também, né? Ele, eu ajudo de ele, ele também, tipo... Você enfreia, pai? Como é que vai enfrear, Mano? Eu nem sabia que ele ia juntar o dinheiro. Aí ele falou, Diogo, um dia eu vou ter uma mobilete e a gente vai andar, vai andar até... Aí tem um amigo nosso também, eu falei assim, Mano, Cala aí, você fica rico, Mano. Eu te dou uma mobilete pra você, Mano. É, aí o meu pai, né? Aí eu fui e falei, pai, também, Mano, se eu conseguir realizar meus sonhos, ter a melhor aí pra minha mãe aí, né? Se Deus quiser, aí eu vou te dar um carro, vou dar uma casa que minha mãe nunca esperava. E aí eu tô agitando dinheiro pra comprar um celular, pra mim começar a investir também, né? E a escola, como é que tá? É, eu tô estudando live na TV, fazendo as lições tudo certinho. E na rua você vê os moleques fumando maconha, essas paradas? Já experimentou já? Já experimentou já? Eu não, eu nunca. Eu e o feijão não fez o quê? A gente tá tentando se acortar de quem faz isso. É, mano, que tem os moleques lá, ó, teu, fala a verdade, tipo assim, os moleques lá não foram lá, mano, que chega, mas é muito estranho já, mano. Aí eu não gosto não, mano. Aí o DF já sabe que eu sou meio estranho pra esses negócios, eu já chego, já me afasto já, mano. Tipo, minha mãe, ela também não deixa assim eu andar com esses pessoal aí que fuma maconha aí. Tipo, mas nem é por causa da minha mãe, eu não ando mesmo porque eu não quero, sabe? Porque tipo, se eu for um famoso, eu vire MC aí, aí tá bom, eu comecei a usar isso aí. Maconha, esses negócios aí. Aí eu vou e me vi, é, né? Já era, acaba a carreira. Vocês moram perto do outro? De quem? Ah, é, um perto do outro. Muito perto? Muito perto. É. Se a gente levar uma cesta básica pra sua mãe, ela vai gostar, nós olha aí. A gente ganhou hoje. Deu de quem? Hã? Deu de quem? Ele, o, o, como que é, o do cabeleireiro lá. Vocês pegaram lá? Não, eles, eles se oferecerem, daí a gente fica tratando muito, calar pra eles. Vinte e boa eles também, mano. E veio daqui a vocês, sabia? Vem. Aí ele falou que você fazia uma doação pra ele, né? Pra ele dar pros pessoal. Você pegou lá? Pegou. E como é que você levou pra casa? Aqui na Magra? Não, eles levaram na linha de carro ainda. De caramba, mano. Vamos colocar a nossa família lá. Seguinte, agora a gente vai fazer uma outra doação. Vamos levar umas vinte cesta básica pra eles lá? Fala, ó. Você vai puxar o vídeo, ó. Vim agradecer aquela cesta básica que você... Ah, você não vai nem acreditar. Ele gostou tanto de mim. Fala aí, Deve. Vamos lá? Então, galera. Esse aí, porra, mano. Você tinha o que falar, mano. Eu ia postar esse vídeo aí no canal Love Funk TV, mas você vai postar no meu, porque o moleque falou que é meu fã, então só isso aí no meu canal. Tá bom. A gente vai dar atenção aí no que pode aí. Vamos lá levar essas abbasicas pros vizinhos lá? Amorou?